Ontem, o 5º Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes em Balneário Camboriú. O evento traz na pauta a inovação e a tecnologia dos municípios. Vamos ver? Trocar experiências, adquirir mais conhecimento, debater ideias e trazer novidades são os principais objetivos do 5º Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes que acontece em Balneário Camboriú. O primeiro dia de evento reuniu prefeitos, gestores públicos de diversas áreas e empresas para falar de inovação, tecnologia e como essas questões podem transformar o desenvolvimento das cidades. É muito importante pelas trocas de experiências e saber o que está dando certo em outro município trazer para o nosso, assim como também contribuir com o que a gente já desenvolve em nosso município está levando para os demais, porque a troca de experiência, ela enriquece ainda mais, inclusive, a educação. É o momento de pensar no surgimento de cidades mais inteligentes, que utilizam a tecnologia para trazer mais desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas. A gente está hoje imerso em novas tecnologias, o cidadão está cada vez mais integrado a esse mundo tecnológico em todas as suas atividades cotidianas, tanto a empresa de educação, emprego, trabalho. E a prefeitura, as gestões públicas têm o compromisso de estar acompanhando essas evoluções. É o encontro do cidadão para que ele possa ter acesso mais facilitado aos serviços públicos, de uma forma mais dinâmica, mais rápida e muito mais confortável. Então, o propósito nesse sentido de trazer inovação visa realmente atender ao nosso maior cliente da gestão pública, que é o cidadão. A inovação não se baseia apenas no desenvolvimento de novos produtos. Também ajuda e melhora os processos para tornar mais fácil a vida das pessoas e faz com que esses progressos cheguem a quem precisa. Pensando nisso, as empresas Dígito e Coringa se uniram para trazer produtos diferenciados e de qualidade. A parceria surgiu ao longo dos últimos anos com o objetivo de proporcionar para os municípios uma solução integrada de inteligência, de comunicação, trazendo segurança para o município. Hoje, as cidades estão muito carentes de uma solução integrada que possa proporcionar isso a eles. Então, a ideia é trazer um sistema de segurança, câmeras, vigilância, com um sistema integrado, um ecossistema de comunicação que possa proporcionar ao município uma fluidez na comunicação com as entidades governamentais. Um congresso como esse é muito importante para a gente poder divulgar as tecnologias que nós estamos oferecendo para o cidadão. Especialmente para os municípios, mas também no segmento portuário, aeroportuário, servem para o mesmo propósito esse tipo de tecnologia que nós trazemos em um evento como esse. Nós estamos trazendo tecnologias como reconhecimento facial, leitura de placas veiculares, câmeras térmicas e toda uma gama de aplicações que vão servir para fazer a integração com bancos de dados, onde a gente vai poder trazer informações assertivas de indivíduos ou de veículos que circulam pelos municípios. O quinto congresso catarinense de cidades digitais e inteligentes ocorre até essa sexta-feira, no Centro de Eventos da Univale, em Balneário Camboriú. Muito importante, né? Porque a tecnologia hoje está sendo usada pelos municípios para beneficiar os cidadãos. A gente mostrou faz um tempo aí uma reportagem lá na cidade de Penha que investiu em câmeras inteligentes que mostram não só os carros que passam na rua, se tem registro de roubo, enfim, mas também, por exemplo, serviços para o cidadão como a passagem do caminhão de coleta de lixo. Então, o morador pode ter a câmera acoplada na TV em casa e ver o horário que vai passar o caminhão do lixo. É muito bacana!